o meu gmail não recebe mais e-mails e agora o que fazer se você está nessa situação seja bem vindo esse vídeo eu sou Del Vieira e eu vou te ensinar de forma simples a resolver esse problema vem comigo aqui na tela inicialmente a gente vai abrir o gmail o meu tá funcionando tá mas é só para ilustrar para vocês aqui como que faz são passos simples que se você seguir você só vai precisar acompanhar esse vídeo no máximo duas vezes você já vai fazer sozinho ver só como é simples aqui no gmail lá em cima na no canto esquerdo da tela embaixo do meu relógio tem a pesquisa do e-mail tá vendo pesquisar no e-mail tem três tracinhos ali feito um sanduíche a gente vai clicar nesse esse sanduíche e ele vai abrir aqui para gente o menu mas vários menus do gmail a gente vai rolar e aqui embaixo a gente vai clicar em configurações apenas uma opção clicando em configurações do gmail ele vai dar aqui ó três opções configurações gerais vai dar o e-mail né da gente e adicionar uma conta a gente vai clicar na primeira opção configurações gerais em configurações gerais a gente vai clicar na terceira opção primeira segunda terceira gerenciar notificações a gente vai abrir gerenciar notificações e veja que aqui ele já me dá aqui ó todas as notificações no meu caso aqui aqui elas estão marcadas tá vendo aqui ó ativo inativo todas aqui estão ativos no seu deve estar ativo também tá todas as opções devem estar marcadas então observe se não tiverem marcar teve alguma desmarcada você marca e nessa parte aqui é só isso que tem para fazer a gente vai voltar e a gente vai entrar na configuração do celular tá deixa eu ver aqui configuração do celular no meu caso aqui ó é tem apps e notificações no seu aí pode estar no menu das configurações aplicativos a gente vai entrar no menu aplicativos e vai procurar pelo aplicativo do gmail no meu aqui já apareceu aqui porque eu acabei de mexer no gmail né então os mais recentes eles acabam ficando aqui mas eu vou colocar aqui em ver todos para ajudar vocês aí ó vocês colocam para ver todos e vão procurar o aplicativo do gmail o gmail o gmail achei aqui eu vou clicar no gmail depois que você abrir o gmail você vai em armazenamento é o meu celular ele é o modelo moto g9 play né na motorola então o menu vai se apresentar desse jeito no seu pode estar um pouco diferente ou não clicando em armazenamento aqui armazenamento e caixa a gente vai limpar os dados desse armazenamento esse armazenamento tá bom vou clicar aqui ó tem limpar caixa e limpar armazenamento vou limpar armazenamento ok pronto já limpei a gente vai voltar voltou uma uma eita cliquei sem querer aqui voltar quando a gente voltou uma tela aqui ele me dá abrir e desativar e forçar parada a gente vai clicar em forçar parada e ele vai perguntar se a gente realmente quer força parada clica em ok beleza aqui é só voltar tá inicial você vai novamente no seu gmail e ele vai estar assim viu que eu tava logado e agora não estou logado então a gente vai iniciar porque a gente forçou parada né a gente vai logar novamente tá aqui já tá minha conta e quando a gente logar novamente ele já vai colocar pra gente aqui todas as notificações toda notificação que tiver de chegar todos os avisos de e-mail que tiver que chegar ele vai chegar pra gente aqui tá bom nesse caso aqui está resolvido o problema eu falei que era simples e é bem simples é só isso que tem que fazer tá pessoal é eu espero ter conseguido ajudar vocês e se você gostou do vídeo né dá um like aí para saber se foi bom para você se foi útil e também para eu é para poder divulgar né esse material para mais pessoas para que essa ajuda chegue a mais pessoas obrigado por ter assistido esse vídeo um abraço para você e até o próximo vídeo